Veneno, saia, reba veneno... Uuuuh! Para! Olá! Fabiola Hypert! Olha aí, a Judith tá com um chicote. Curuz isso! Joga aí! Não bate! Joga aí! Ui! Ô Fabiola, como é que você consegue? Você acertou, nossa! Hum... Vocês vão ver, se o Lombardi mexer hoje, ele vai... Olha o Fabiola! Ele vai levar a chicotada hoje. Olha, ele tá com medo dele. Você já me acertou duas vezes. Mas você vai ser querer, o Daniel vai acertar. Peraí, 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 peraí. Enganchou o microfone, ué. Ela extrai... Olha! Vai! Devolve o chicote! Fabiola Hypert com a gente! Eu vou! Dá uma olhada, vê se dá pra ver. Vocês estão vendo aí, ó. Olha a poeira que sai, ó. Ai, para, cara! É o melhor momento da sua tarde! Tá começando a Hora da Venenosa com a Cascavelzinha. Cadê? Cadê a Cascavelzinha? Ai, minha Cascavelzinha! Ai, minha Cascavelzinha, Roberto! Beijo, Roberto Leal! Fabiola, terminou o casamento do cavaleiro Doda Miranda e da multimilionária Atina Onassis! E daí? E agora vai subir o dólar, Lombi? Vai subir! Mas é um casamento famoso! Não é um casamento famoso? Não, ela é então, é? Não, mas faz tempo que eles estavam juntos, né? 11 anos, eu imagino. 11 anos juntos! Acabou mesmo, hein? Ela é aquela bilionária, sei lá... Mas ela tá linda, hein? Trilionária francesa. Ele é mais bonito, Lombi. Acho ela mais linda. Aí, olha só. Saiu lá no jornal o dia que teve uma traição. Traição? Ela descobriu aí um affair do marido com uma canadense e não perdoou. Caçaram! Você tá brincando. E você não sabe, ela se vingou, viu? Traiu ele? Não, não. Tirou os cavalos dele. Quer dizer que ele caiu do cavalo literalmente? Caiu do cavalo. Deixou só um cavalo pra ele treinar. Eita! Então, por causa dessa traição, ele ficou apenas como, agora, cavaleiro. Ele não é cavaleiro. Ah! Não é? Coisa fria. Pra quem não sabe, ela é herdeira da fortuna Onassis. Onassis foi um dos maiores armadores do mundo. Um grego, né? É. Que foi casado com a Maria Callas. Largou a Maria Callas pra casar com a Jacqueline Kennedy. É verdade. Olha o Lombardi! Não é de família esse negócio de trair, né? É do meio dele. Não, não, não. É do meio dele. Foi ele, ó. Eu sei, é do meio dele. Vamos lá, Fabiola! A Fabiola descobriu porque que o namoro... Atenção você que tá chegando agora com a gente. A Fabiola descobriu porque que o namoro do Cauã Raymond está durando. Aliás, ô Fabiola, nem que ele quisesse, ele não ia conseguir terminar. É, porque eles não se veem, né? Eles quase não estão se vendo. Por isso que dura? É. Porque não tem tempo nem de brigar. Aquela Mariana Goldfiber, a namorada dele, ela é apresentadora de um canal a cabo. E ela já tá um mês e meio viajando. Eles estão juntos desde fevereiro, então quase eles não se veem. Então eles estão juntos desde fevereiro e mais metade do tempo ela tá viajando. Ela viaja pra fazer o programa de aventura lá que ela faz. E aí ela tem gravado vídeos, né, na internet, falando que tá morrendo de saudade do Brasil, mas não tá tocando no nome do Cauã, não. E ele fica quietinho enquanto ela viaja? Por enquanto, que eu saiba, ele está quieto. Mas daqui a pouco se a gente descobrir alguma coisa, a gente conta. Mas é um amor virtual, né? Isso é uma ameaça. Olha, daqui a pouco tem o jogo dos famosos. Belilu contra Belilu, olha lá, ó. Será que o Lombi vai roubar? É. Tá aqui, dá, dá. Quanto é que tá o jogo? Quanto é que tá o placar? Tá dois aí. Tá três a... Que dois, não. Tá três a dois pro Lombardi? Lombardi tá ganhando, Fabiola. Ai, Bilu. Não, eu ganhei dele da outra vez. Não. É, mas segunda você não veio, a Márcia perdeu. Tá três a dois. Ai, nossa, meninas. É, as meninas estão perdendo. Falando nisso, eu nem mandei um beijo pra Márcia, pior vezão ontem. Obrigada, viu, Márcia, teve vindo de segunda-feira. Verdade. Obrigada, viu? A Fabiola faltou na segunda por um motivo de força maior, mas já tá se recuperando aí, perdeu a vozinha dela. Fabiola, a cantora Paula Abdu, tem música da Paula Abdu aí pro pessoal lembrar? Da Paula Abdu. Sabe quem é, Lombi? Eu sei, dela eu conheço. Você dançava? Não, não. Mas eu acho que tem músicas mais conhecidas. Você dançava nos anos 80 essas músicas? Não, claro que não. Ai, Lombi. Paula Abdu passou por uma saia justa num programa de televisão. O que que aconteceu com a Paulinha Abdu? Ah, então, ela era jurada de um programa de TV, né? E aí a menininha lá, uma garotinha assim, vomitou nela. O que é isso? Vomitou. Sério? 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 É. Cadê? Deixa eu ver. Olha lá. Tô tão feliz com você. Você tá bem, amor? Ok, ok. Tô bem, então? Oi. Oi. Tô bem. Tô bem? Tô bem. Tô bem. Tô bem, amor. Tô bem, amor. Ficou nervosa e vomitou na... Olha o que ela falou, a Paula Bidu. Tá tudo bem, querida. Ninguém havia vomitado assim em mim antes, mas tá tudo bem. Tadinha, a menina. Ficou super nervosa. Ô, Fabiola, vem cá. Sabe que o Lombi tá com soluço hoje? Tá? Tá. Dá um susto nele que ele melhora. Por que que tá com soluço? Bora com isso. Ela que tá com soluço. Tá solução. Vocês estão falando da Paula Bidu? A Judite quer cantar uma música pra Paula Bidu. Que música é, gente? Vamos falar uma música famosa que ela canta, tio. Qual é? Bilu, 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 bilu. Não é dela essa música. É que... Não. É Paula Bidu, não é Paula Bidu. Ô, Judite. A Judite. Eu não sei como eu caio na sua... Ai, que burro. Vamos lá. Olha, atenção, atenção. Confusão envolvendo o cantor Biel. Mais uma confusão. Mais uma. O Biel teria se envolvido em mais uma confusão. A Fabiola vai contar o que... Mais duas. Mais duas? Peraí, então... Nós vamos contar o que primeiro? A omissão de socorro? Primeiro a omissão de socorro, então. O Biel tá numa delegacia em Lorena prestando depoimento nesse momento. Interior de São Paulo. Porque ele foi acusado por uma moça de 22 anos, que ela tava de uma moto, e diz que ela caiu ao tentar desviar do carro dele. E ele teve a omissão de socorro. Essa é a denúncia mais nova. É, a denúncia por omissão de socorro. Aí o pai dele já negou que o filho estivesse dirigindo o carro. Vamos ver aí qual vai ser a verdade que vai aparecer. É, o pai tá dizendo primeiro... Inicialmente o pai disse que não, não, não era ele que tava dirigindo. Mas mesmo assim, foi o que você falou naquela hora, né, Gotino? Sendo ele ou não, quando você atropela alguém, ou acontece um acidente de trânsito, acho que você precisa prestar socorro, né? Precisa prestar socorro. Agora, se não foi o Biel, mas foi o carro do Biel, não é esse carro vermelho do clipe, não. O que chama a atenção é que é mais uma confusão envolvendo o Biel. E voltando agora às declarações inoportunas, as declarações esdrúxulas feitas pelo MC Biel, surgiram mais duas. Fabiola tem aqui. É, agora é o seguinte, ele, a gente contou, né, outro dia, ontem, ontem, que ele teve o problema com uma repórter, né? Ficou falando várias coisas desrespeitosas pra repórter, agora apareceu uma outra repórter, dizendo que também foi fazer uma entrevista com ele, e ele soltou gracinhas assim. Você não quer fazer a entrevista no meu colo? Você gosta de churros? Eu tenho um aqui, mas na verdade não era bem churros, né? Peraí, 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 ele falou pra menina, você gosta de churros? Eu tenho churros aqui, e ele não tinha churros nenhum. Não, é... Não era churros? Vem fazer entrevista no meu colo. O churros era outra coisa? Era. Mini churros. Era o bumbum. Peraí, tô falando isso de sério. Peraí. Ô, Lombardi, é que... Ah, escapuliu, desculpa. Peraí, se é churros, eu mando um churros. Tá frito, ele tá frito, porque... Não. Ele falou pra menina isso? Se você quer fazer a entrevista aqui no meu colo... Você não quer fazer aqui no meu colo? Aí tem o churros aqui. Você tem um churros aqui? Você gosta de churros? Eu tenho um aqui. E não era churros nenhum? Não, era... Ah, ele foi inconveniente. Conveniente. Agora, tem mais, tem mais. Não, não, aí era essa e a da omissão de socorro. Tá, e aquela que a gente mostrou ontem aqui, Fabíola, caiu como uma bomba. Caiu? Aquela da de abrir as pernas. É, como que é que ele falou? A mulher, quando quer conseguir alguma coisa, é só abrir as pernas. Só abrir as pernas, né? Pra mulher é mais fácil, porque é só abrir as pernas. É mais fácil. E aí a polícia agora tá no caso, abriu inclusive um procedimento sobre essa situação e a informação que chegou pra gente, a Fabíola vai poder falar, a assessoria de imprensa inclusive já confirmou que ele tá pensando em gravar um vídeo, ele tá inclusive preparando um vídeo pra pedir desculpas. É, mas não porque ele quer não, porque no sábado, até que eu publiquei essa nota no meu blog, no S7, no sábado ele fez um post lá todo irônico e aí nesse post ele ainda colocou lá que não tinha arrependimento nenhum, viu? E mais esse, agora o presidente da gravadora dele, que é a Warner, teria aí feito uma reunião pra falar que a atitude dele aí, e nessas acusações de assédio sexual, tá dando problemas pra imagem, né? Ele tá sendo cancelado de participação de programas de televisão, deixou de carregar lá a tocha olímpica, né? A música dele que é trilha sonora de uma novela também vai ser tirada, então tá prejudicando a imagem dele como cantor e a gravadora não quer um cantor com a imagem arranhada. Ô Teletubbies, você prepara aquela música que a gente gostava de usar aqui no começo do programa, que a gente não usa mais, que depois, a gente usa essa música já faz uns seis meses, essa aí ó, essa música ia ser de uma novela, cortaram? É, já tava, tava no ar na novela já, então já vão tirar. Vão limar. Já vão tirar. Tá aí, Fabiola, conta tudo, a hora da venenosa. Agora, eu só tenho uma coisa pra falar, viu? O pai, em vez de dar uma bronca no filho e dar um exemplo, ele fica passando a mão na cabeça do filho, não, é tudo brincadeira dele de criança, olha, o pai devia puxar a orelhinha dele, né? O vídeo não saiu ainda, o vídeo pedindo desculpas. A Fabiola vai mostrar agora a barriga de um ator. Tem a foto aí? Tem a foto, Fabiola? Mostra aí pra gente. É um ator que... Só a barriguinha. Quem é o cantor? Ele era... Ele perdeu 60 quilos. Nossa. Ele tinha 145, agora ele tá assim. É o Johnny. Você sabe quem, Lombardo? Ele fez cirurgia de redução do estômago e aí, olha o que ele falou. Já vou falar que ele é exibindo sim. Pra quem ficava pedindo foto sem camisa, orgulho, vida nova, rumo ao tanquinho. Ele tá dizendo que tava orgulhoso, né? Tá orgulhoso pra esse corpo novo aí. Você sabe quem é, Lombardo? É o Gotino? Que Gotino? É o Gotino? Você já me esculhambaram? O Gotino emagreceu bastante. Não vem com esse mimimi. Vê se vem com esse mimimi. Olha o mimimi dele, ó. Olha o mimimi, only mimimi, only mimimi, only mimimi, only mimimi, only mimimi, only mimimi. Olha isso. Ele vem com esse mimimi, ó. Ontem vocês aprontaram um bullying. Já vai embora? Não acabou o programa ainda. Não, eu tô arrumando a cadeira. Olha, ontem eu sofri bullying aqui com a foto do Gordinho. Vocês pegaram a foto do passado e mostraram aí. Uma foto de 30 anos atrás. Essa sem barriga de 30 anos? Não, não. Essa não sou eu. Aquela do Jô. Quem é essa aí? Do Jô Soares. É o Leandro Rassum. Leandro Rassum. Olha. Mas ele tá encolhendo. Ele tá encolhendo e ele tá meio costurado, né? Porque, não, quando a pessoa faz educação do estômago, geralmente ela faz retirada de pele. Mas fica ótimo o resultado. Viu como que ele tá? Mas ele mudou completamente, né? Ele tá irreconhecível. Tá outra pessoa. Ninguém conhece, mas tá igual aquele... Tá malhando, né? Tá igual aquele DJ lá, gordinho lá. André. O André, o Mucotó. O André Lárez. Vamos lá. Seguimos aqui com o Balanço Geral. O que que é? Não... Ai, ai. Gabiola, não é pra mostrar... Trabalho no pescoço. Não é pra mostrar a foto. Socorro. Não quero que mostre... Não, tira, tira essa foto daí. O Jairinho, tira lá no... Ó, o Gordinho fez isso aqui, ó. Olha como ele tava, ó. Vai, vão. Como é que eu tava? Olha aí. Vamos lá. Não, mas agora, ó, tá fininho, olha. Tá lindão. Agora tá... Tá igual esse cara aí, tá tanquinho, tá tanquinho. Vocês que tão aí vendo, vocês não conseguem saber quanto que ele emagreceu porque a televisão engorda. Aí, Fabiola. Mas ele tá magrinho, ó. Tô vendo, ó. Tô vendo, ó. Tô vendo, ó. Tô pondo a mão, ó. Tô vendo. Vamos lá. A tocha olímpica está circulando pelo Brasil e tem famosos escalados pra conduzir, né, Fabiola? Lá em Fortaleza, quem teve esse privilégio? É, era pra ser o Biel, um deles não foi, né? Foi tirado por causa dessa confusão toda, né? Agora foi a Solange Almeida e o Xande. Sabe quem são? Solange Almeida? Eu não sei. Nunca ouvi falar. É do Aviões do Forró. Aviões do Forró. Chupa, 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 chupa. Olha aí, ó. Ó, então, foi lá no Fortaleza, né, no Ceará. Aí, só que eles estão sendo criticados. Por quê? Ela não tá gostando, não. Porque o pessoal fala, ah, são atletas de qual esporte mesmo? Palhaçada. Mas não é só pra atleta. É, não é só pra atleta. E aí a Solange até fez um post falando que tá muito chateada com os comentários agressivos. Ah, imagina, olha. Tadinha. É uma festa, é uma festa pra tocha rodar o Brasil. Não é só... E o Biel, por acaso, era atleta? Não, até que só que a tocha do Biel queimou. Quem, Cláudia? E apagou. A tocha e o filme, né? Eu não ouvi. Quem? A turma do Exército que apareceu cantando outro dia. E olha, a garota de Ipanema, a Elô Pinheiro, disse que vai conduzir a tocha. A tocha, ela... Olha, ó, o bombeiro tá ali. Pode acender o fogo aqui. Não pode acender o fogo aqui. Não pode. Ô, Judite, você tá exagerando. Judite, é só dar trela pra Judite, ela tá exagerando. Não vai jogar, não vai jogar. Ai, vai pegar fogo. Curiosas. Quebrou a vela. Ó, seguinte, minha gente, a Elô Pinheiro vai levar a tocha no trecho de Ipanema, no Rio, no dia da abertura da Olimpíada. E ô, Fabiola, eu posso aproveitar aqui o quadro da Venenosa pra fazer um pedido pro pessoal em casa? Assista os Jogos Olímpicos aqui na Record. Olha, a nossa equipe esportiva tá preparando uma linda transmissão com os principais esportes, com as principais partidas. É medalha de ouro. Deixa eu ver a medalha, Fabiola. É ouro. Deixa eu ver. É ouro. Coraço. Deixa eu ver a camisa, Lombardi. É 10. É 10. É 10. Vamos lá. E a Judite é quanto? Deixa eu ver a medalha, Judite. É bronze. Vamos lá. Você vai trabalhar? Eu vou trabalhar. Eu não tô trabalhando. Minha Olimpíada. Vou botar aqui, vou botar aqui pra você. Pode te ajudar? Pode. Posso? Vamos fazer fofo. Eu super entendo desse assunto, eu te ajudo a comentar. Você imagina a Fabiola. Eu queria... Tá com tempo ou não tá com tempo? Não dá. Eu queria ver a Fabiola narrando um jogo. Eu posso tentar? Pode. Vai narrar um jogo de handball. É, vamos lá. Atenção. Ô, Fabiola, e olha essa história agora. A situação financeira de Pepe e Neném pode piorar muito nas próximas horas. Elas perderam uma ação na justiça que foi movida pela ex-assessora delas. É, perderam sim. E agora foi por quebra de contrato, viu? Agora elas têm que pagar 65 mil reais. Elas perderam em primeira instância, mas elas vão recorrer, tá? Elas têm 15 dias aí pra recorrer da sentença. Outro dia elas estavam com problema no táxi, né? Não pagaram táxi só depois que receberam o dia de um show. Agora tem esse daí, 65 mil reais é dinheiro, hein, gente? Vamos lá. Mas o Lombe empresta pra elas. Eu li que uma delas vai casar. Uma casou já. A outra vai casar. A namorada tá grávida. Ô, Lombe, o que você não empresta pra ela? A namorada tá o quê? Grávida. Vamos lá. Olha. É inseminação artificial. Mostra a Thalita. Olha que linda a Thalita tá com a gente. Melhor programa da tarde. Lombe, te adoro. Olha que batonzão lindo. Beijo pra você, Thalita. Aquilo aqui tá bonita. E ela é bonita também. Linda mesmo. Paloma Quetile, de olho aqui com meu filho e sobrinha. Põe a roupa nesse menino. Não tá frio aí, não? Tá frio aqui em São Paulo. Olha, deixa eu aproveitar pra mandar um beijo pra Maria Luíza e pro Luciano, que estão assistindo a gente também. Daqui a pouco tem os beijinhos do Lombe. Fabiola, eu queria que você entrasse num assunto delicado agora. Preocupante, inclusive, do Du Nobre. O sambista, cantor brasileiro, de muito sucesso, tá vivendo um momento difícil, porque a filhinha dele, de nove meses, é a filhinha mais nova do Dudu, ela está internada na UTI de um hospital. Tá, a Alícia, né, ela tá lá no hospital no Rio de Janeiro, mas sabe o que ela tem? Problema respiratório. Eles não deram mais detalhes, mas falou que é um problema respiratório. Ele tá, usou as redes sociais pra pedir o seguinte, olha o que ele falou, o Dudu Nobre. Tenho passado dias de muita agonia devido à internação da minha filha, Alícia. Peço as orações de todos visando a melhora da minha princesa. E ainda pedo desculpas pra uma choperia lá no Taboão da Serra, aqui em São Paulo, porque domingo ele teve que cancelar o show. Tá, e olha, é por um motivo importante, né? Porque ele tá lá acompanhando a filha. Piorou o estado de saúde dela, ele ficou com a filhinha nove meses. Então essa choperia aí em Taboão da Serra, tem que entender e depois ele remarca. Agora, ô Fabiola, aproveitando essa informação que você tá passando da filha do Dudu Nobre, eu vi ontem nas redes sociais, eu até sigo a Eixla, ela é uma cantora muito conhecida, ela também tá passando por um drama na família dela, que é o filho dela de 17 anos, que está internado também em um hospital e passando por uma situação muito delicada. O Matheus Oliveira, o filho da Eixla, está com meningite também, numa situação muito delicada. Então, sabe o que eu falo aqui? Ô Fabiola, eu sou um cara que acredito muito em Deus. Eu também. E olha, se você não acredita, eu respeito. Então se você não acredita, torça por eles. Agora, se você acredita, coloca essas pessoas nas suas orações aí pra falar com o homem lá em cima. Vamos lá! Ah, sabe aquele velho ditado, Fabiola? Falem mal, falem bem, mas falem de mim. Sabe? Sei. Já ouviu falar, Lombardo? Ô! Além mal, falem bem, mas não tem problema, falem de mim. Falem bem ou mal, mas falem de mim. É, é. Cláudia Leite parece que é adepta desse ditado, né? É o que ela diz, né? Mas não é verdade. Não? Ó, ela deu uma entrevista falando o que ela pensa sobre as brincadeiras que surgem o tempo inteiro na internet com ela, aqueles memes, piadas. Porque a Cláudia Leite, ela é bem criticada, né? Nas redes sociais, o pessoal tira muito onda com a cara dela, né? Tadinha. Aí ela falou assim, eu gosto de ser lembrada, gosto de ver, me divertir. Em geral, são momentos muito especiais da minha vida e é uma maneira descontraída de lidar com isso por parte deles, do público. E da minha parte também. Acho que eles eternizam minhas caras e bocas de um modo muito divertido. Eu gosto. É, não é que o pessoal fica tirando onda porque a cara dela é paralisada de tanto botão. Então ela falou que ela gosta das memes. É, mas não é verdade não. Mentiroso! Mentiroso! Põe as memes aí pra gente ver as memes da Cláudia Leite. Vamos avaliar aqui. Olha lá. Ela no carnaval. Eita, ela no carnaval compararam ela com um desenho animado. É. Japonês. Aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Vamos lá. A Cláudia Leite, que é essa menina. Que é essa menina aí que eu não lembro? Não é aquela do Harry Potter? Do Harry Potter, é. Ah, Hermione do Harry Potter. É ela mesmo. Olha a galinha pintadinha. A melhor foi essa até agora. Essa foi a melhor. Ela, acho que ela foi na abertura da Copa, né? Isso. Olha aí, ó. Olha. Que maldade, hein? O pessoal tira muito onda dela, né? Ela diz que ela gosta disso. Mentira. A família tá dizendo que é mentira. Não gosta nada. Mentira! Eita. Tira a frase pra gente ler essa? Sobre aquela amiga que conta a mesma história dez vezes. É porque ela é meio chata, né? Ela é meio repetitiva, né? Quando ela era jurada lá do programa. Peraí, segura essa aí. Sabe o que que é essa daí? Quando o Lombardi tá mandando uns beijinhos. Ah, Bilu. Eu acho ela maravilhosa. Eu acho linda. Ninguém fala linda. Ela é feia? Alguém falou? Beijo pra você. Você é linda. Se estão fazendo brincadeiras... Você não falou que ela é feia? Se estão fazendo brincadeiras, você tá na crista da onda. Ô, vem cá. Por que que o Lombi, ele olha certinho pra aquela câmera aqui, ó? E eu confundo. Por que você olha certo? Porque ele sabe que a luz, quando acende ali, a câmera tá nele, ó. Porque quase agora eu percebi que eu tava olhando pra cá, mas meu rosto tava virado de lado. Olha aqui. Olha ali. Olha ali. Aí, ó. Não, ali, ali. Aqui. Luz acesa. Vamos lá. A Claudinha tá pedindo notícia. Vamos, vamos, vamos. Vamos lá. O pessoal que tá em casa quer notícia dos famosos. Vamos, vamos. É o primeiro momento da sua tarde. O filho do Cristiano Ronaldo, pelo jeito, não quer seguir os passos do pai, ô Fabiola. Por que? Ele tá com o cabelo bagunçado? Não, o menino não é metrasexual, não é vaidosão, não, que nem o pai. O que ele vai fazer na vida? Acho que ele vai cantar. O filho do Cristiano? É, porque o pai postou um vídeo do filho cantando aí, uma música espanhol. Vamos ver. Vamos ver o menininho cantando. Ele tá muito mal, hein? Desculpa, hein? Bonitinho. Mas você é uma criança, para com isso. É uma criança que canta mal. Tem crianças que cantam muito bem. Para com isso, para com isso. É um garoto. Ó, eu vou falar uma coisa. Pera, pera, pera. Foi de novo o vídeo. Olha a cara do pai. Ele franja a testa, quer ver? Ó, quer ver? Ó, quer ver? Ó lá. Ó lá, quer ver? Ele canta junto, só que canta... Ó o cara do pai. É, o próprio pai é só esquisito. O próprio pai dá... Olha, tem criança que canta muito bem. Eu também acho. A gente não tem que ser... Ah, e sabe por que criança? Não pode falar. A criança canta mal. Vocês estão errados. Os dois estão errados, tá? E o garoto é... É garoto, cara. É garoto. Ah, Judite, canta bem ou canta mal? Canta uma música aí, Judite. Canta uma música. Ah, tirei o pau no gatuto, mas o gatuto não morreu. Canta bem. Quer uma outra? Canta bem ou canta mal? Canta mal pra ver. Essa aí agora ela cantou mal. Sai fora, Judite. Judite, canta bem. Ó, Lucas Lucco divulgou uma foto que deu o que falar. Que foto foi essa, Fabiola? Então, ele tava só de cuequinha. Só de cuequinha? É, aí o pessoal começou e ele se divertiu, né? Se fantasiando de cachorro, coelhinho. Aí o pessoal começou a falar. Ai, coisinho. Mas não foi o comentário do coelho, nem do cachorro. Eles comentaram outras coisas, mas é que não dá pra falar. Peraí, põe aqui. Aqui é programa de família, não posso falar. Congela essa cuequinha do Batman. Não, é que o pessoal tava... Posso falar? Ah, não posso falar, né? O que você quer falar? O pessoal tava falando... Do quê? Não fala. Do quê? Não tava... Do voluminho? Do voluminho. É, tava no mudo. O voluminho tava no mudo. Vamos lá, próximo assunto. Fabiola, antes que eles tiram a gente do ar. Fabiola, quanto tempo você demora pra se arrumar? Eu? Deixa eu ver. Se eu já tenho em mente a roupa que eu vou pôr, meia hora. Meia hora. Meia hora. Lombardão? Cinco minutos. Ele já dorme de terno pra vir trabalhar. Ele não toma nem banho, ele vem direto. Banho eu tomo todos os dias. Atenção, a Tina Roma vai contar quanto tempo a Kim Kardashian demora. Você não vai acreditar. Fala aí, Tina, quanto tempo a Kim Kardashian demora pra se arrumar, pra sair? Fala aí pra gente. Boa tarde. Boa tarde. Vem cá. Vocês sabem quanto tempo a Kim Kardashian demora pra ficar linda assim? Duas horas, gente. Isso mesmo. Duas horas. E ela se arruma assim todos os dias, faça sol ou faça chuva. Claro que ela não se arruma sozinha. Enquanto Kim checa mensagens, e-mails e redes sociais no celular, a cabeleireira e o maquiador trabalham pesado pra deixá-la glamurosa. Em um novo vídeo postado no site da Estrela, ela mostra uma de suas longas sessões de embelezamento. Kim, que aperfeiçoa a arte de um olhar perfeito, tem o estilo de maquiagem mais copiado no mundo. Agora, vem cá, hein? Demorar tanto tempo assim? Que horas ela sai de casa, hein? Eu quero saber porque, com certeza, a Kim não acorda cedo, né? Tá aí, vale a pena, né? Por favor. Tem uma apresentadora que demora quatro horas pra se arrumar. Depois eu vou te contar quem é. Quem é? Foi um motorista que me contou. Trabalha aqui. A Cláudia já acertou, já falou aqui no meu ouvido. Quem é? Ele foi na casa dela, ela tinha acordado às oito e só saiu de casa meio dia. É a Sabrina? Não. Quem é? A Cláudia também? A Cláudia foi fazer uma reportagem na casa dela e ficou quatro horas esperando. Olha como é verdade. Ah, quem é? Fala. Depois eu te conto, você põe no blog. Ó, Fabiola, que história é essa da Rihanna com a MC Melody? A cantora americana conseguiu caçar o vídeo da brasileira com a versão da música Work. É, e chamou, a menina ainda chamou a Rihanna de mala. Ela não pode mais, foi tirada do ar o vídeo. Olha aí. Tem a versão aí em português, a versão da MC Melody? Será que a Rihanna não gostou? Não, e tem mais. Não foi só a Rihanna. Você quer mostrar a primeira Rihanna? Depois eu vou falar que tem mais gente. Mostra o videozinho da MC Melody. Olha aí, ó. Estão tirando do YouTube a pedido da Rihanna. Ela fala, inclusive, do balanço geral nessa versão. Fala, fala. A versão dela fala do pé, que falaram que ela tem o pezão. Fabiola, que falou? Ela é bonitinha, sabe? Agora, vai falar do balanço, ó. Ô, Fabiola. Essa menininha tem a voz bonita, né? Será que a Rihanna não gostou que ela falou do balanço geral? Não gostou, não gostou porque é paródia, paródia, mas eles consideram plágio, né? E teve mais um também que pediu a retirada de um outro vídeo da MC Melody. Outro famoso? É. Quem é? O Lucas Luca. O Lucas Luca. Quem é o cantor? Porque, assim, eles consideram como plágio, como cópia. Eles acham que ela deveria criar as próprias músicas em vez de ficar fazendo paródia das deles. Entendi. Mas acho que é brincadeira dela, né? Nada se cria, tudo se copia. É uma metralhadora. Aí, ó. Vai, vai, vai. Olha lá, tirou do ar já, ó. É mais um que saiu do ar, ó. Vamos lá. Vamos lá, Lombardinho. Fica um pouco pra ligar. Vai tocar pra Rihanna. Toca pra Rihanna. Vai ligar. Não vai ligar a cobrar, não. Vou cobrar, rapidinho. Ai, que veio boia. Forma chamada a cobrar. Pode ir pra ligar. Ele tá folgado, Lombardinho. Pra que ele ligou? O Lombi tem secretário, ó. Rih. Rih? É, Rihanna. É, Renato. Pode falar em português? Ah, você fala português? Por que você pediu pra menina parar de... Porque ela grita muito? A esgoeladinha? Mas a galera... A esgoeladinha. Vai cobrar o quê? Você vai gritar também? Rih. Você é maravilhosa, viu, Rih? Posso chamar de Rihanna. Rihanna. Posso te chamar de Rihanna? É o nome dela? Rihanna. Rihanna. Eu vou passar o número do celular. Rihanna. Rihanna. Eu vou passar o número do celular. Tchau, desliga lá. Agora vem cá. Olha só. Olha como você é injusto. Como ele é injusto, Fabiola. O filho do Cristiano Ronaldo é uma criança. A MC Melody grita muito. É. Eu gosto da MC Melody. Ela é talentosa. Vamos lá. Ela grita mesmo, mas ela tem a voz afinada. Jogo dos famosos e quem é a famosa que demitiu funcionários da equipe e os fãs estão reclamando? Fabiola já conta. Antes você vai conhecer o tratamento da moda feito pelas famosas e que promete resolver falhas até nas sobrancelhas. Acabar com as olheiras, sumir com as estrias e até com a calvície masculina e feminina. O teste é hoje no programa do Gugu. Vamos ver um trechinho. Vamos lá. Juliana Paz. Carol Castro. Giovana Antonelli. Todas essas beldades mexeram na sobrancelha com o tratamento que substitui a maquiagem definitiva. A mudança na atriz Maria Casadeval chama a atenção. Mas que tratamento é esse? Será que funciona mesmo? A mesma técnica promete acabar com as odiadas olheiras. As detestadas estrias. E ainda pode ser um alívio para os homens que se incomodam com a calvície. E mais, um famoso que está ficando careca fez o procedimento. E a mulher dele, também famosa, ainda não viu o resultado. Será que ela vai gostar? Nem todo o dinheiro do mundo que eu venha receber não vai, não vai apagar. Nada, não sabe o que eu passei. Inocentada pela justiça, a mãe acusada de tirar a vida da própria filha ao pôr cocaína na mamadeira, fala após 10 anos. Eu não vou pagar por uma coisa que eu sei que eu não fiz. Isso não é justo. E faz uma revelação surpreendente. Ela acredita que foi vítima de uma armação para encobrir um outro crime. Eu acho que isso custou a vida da minha filha. Que crime foi este? E como a justiça concluiu que ela era de fato inocente? Veja nesta quarta, no programa do Gugu. Atenção, atenção, hoje à noite, programa do Gugu, minha gente. Hoje à noite tem o programa do Gugu, um dos melhores entrevistadores da televisão brasileira. O programa está demais na noite desta quarta-feira, depois do Jornal da Record. Seguinte, já vamos para o jogo dos famosos? Antes a Fabiola quer mais uma fofoca. Quem é a famosa que demitiu parte da equipe e os fãs reclamaram... Ué, ela demite a equipe e os fãs reclamam da famosa? Já vou falar quem é. Quem é o cantor? Fala quem é, Ivete Sangalo. Por que aconteceu? É assim, por contenção de despesas, ela demitiu vários músicos, inclusive aquelas backing vocals, sabe? Aquelas que ficam cantando no fundo, que ficam cantando de apoio no fundo, assim, no palco. E aí, ela contrata só aí, às vezes, uns avulsos aí, quando ela precisa. Aí, nos shows, ela tem colocado duas dançarinas fingindo que são backing vocals e simulando que estão cantando, mas, na verdade, elas estão dublando a voz das outras que foram demitidas. É contenção de despesas? É contenção de despesas, e os fãs estão reclamando que a qualidade do show caiu, o pessoal está falando que o show dela está muito engessado. Eita, Ivete Sangalo, então, quem é a famosa que demitiu funcionários da equipe e os fãs estão reclamando? Fabiola já disse a equipe... E o time dela era bom, hein? Não sei como é que está agora. Era, era bom. Não, não está ruim, mas antes era melhor. Ao som de Ivete Sangalo, vem para cá, que chegou a hora do jogo dos famosos. A brincadeira de hoje, quem vai ganhar? Bililo ou Bilila? Lombardi é Bililo? Bililo. 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 Bilila. Bilila, aperta para ver se está funcionando. Vermelho, menina. Calma, calma. Espera apagar aqui. Apagou. É o buzez? Azul é dos meninos. Vamos lá. Jogo dos famosos. Hoje, a brincadeira de hoje é a seguinte. Plano B. Qual é a segunda profissão dos famosos? Vou começar com... Silvia Pfeiffer. Ela tem uma segunda profissão. Já vai aparecer aí para você. Silvia Pfeiffer, ela é designer? Ela é vendedora de bolo ou ela é estilista? Quem sabe aperta o botão quando eu falar valendo? Ela é designer. Ela é o quê? Designer. E você, Fabiola, o que você acha? Estilista. Eu errei, né? Ela faz bolo. Espera aí. Lombardi. Designer. Fabiola. Eu errei, droga. Estilista. Eu acho que o Lombi lê antes, viu? Posso revelar já? Posso revelar porque o jogo está quente. Sabe por quê? Porque vocês dois erraram. Ela é vendedora de bolos. Ah, mas eu falei vendedora de bolos também. Depois, depois. Ela faz brownie. Não, valeu o que você falou. Eu falei... Zero a zero. Zero a zero. Agora, eu vou mostrar uma outra famosa. Qual é o plano B? Se a coisa apertar, se ela ficar sem emprego, o que será que ela vai fazer da vida? Atenção. Ela é muito conhecida. Ela é Ana Maria Braga. Ela assusta as pessoas de noite. Não, Fabiola. Atenção. Tô brincando. Agora é Ana Maria, viu? Fabiola. Brincadeirinha. Ela é bióloga. Ela é culinarista. Ou ela é arquiteta. Valendo. Fabiola, é pequenininha. Vai, Fabiola. Bióloga. Bióloga. Lombardi. Arquiteta. Arquiteta. Atenção. O Lombardi está ganhando. O jogo está 3 a 2 para o Lombardi no acumulado. E quem acertou foi... Fabiola. É! Ela é bióloga. Uuuu! 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 Terceira e última. Ou você empata ou a Fabiola vende. É, mas põe a mão pra cima que ela fica com a mão aqui, cara. Atenção. O famoso é... Muito rápido o... 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 Ai! Eu não li. Ai! Você leu? Eu não li. Era só pra ver se vocês estavam espertos. Eu não li. Porque o famoso está aqui em cima. Atenção. Rodrigo Lombardi. É seu primo. Você tem a obrigação de saber. Não é nada. Você leu lá, né, Lombi? Não é meu parente. Eu não consegui ler, Tron. Não, não deu pra ler. Não deu pra ler mesmo. Atenção. Esse daqui, Rodrigo Lombardi, ele é... Agente de viagem, veterinário ou bombeiro? Valendo! Chuta, Lombi. Veterinário. Veterinário. Fabiola. Agente. Agente. Atenção, porque o jogo está... Empatado. Fabiola ganhou! Eu chutei! Eu chutei! Eu chutei aqui na frente.